A história de que uma vez apanharam um carvueiro foi à guarda porque roubou um burro. E o carvueiro disse, não, senhora, eu não roubei um burro. Você roubou um burro? E disse, eu roubei uma corda, o burro é que vinha atado a ela. Pois é, assim, essas coisas. E disse, eu roubei uma corda. E disse, eu roubei uma corda.